Eu estou tão feliz, Cristo me resgatou Festa dos crentes, festa dos crentes Com a galera estou, hoje eu vou dançar assim Festa dos crentes, festa dos crentes Minha roupa tá legal, capucheiro, fiz o bal Festa dos crentes, festa dos crentes Eu quero ver quem vai pular mais alto que eu Festa dos crentes, festa dos crentes Hoje o culto é dos jovens É festa na igreja Vou junto com a galera, vou pular, vou dançar Aproveite a festa Vem dançar com a gente Pra festa dos crentes Vem dançar com a gente Pra festa dos crentes Vem dançar com a gente Pra festa dos crentes Vem dançar com a gente Eu estou tão feliz, Cristo me resgatou Festa dos crentes, festa dos crentes Com a galera estou, hoje eu vou dançar assim Festa dos crentes, festa dos crentes Minha roupa tá legal, capucheiro, fiz o bal Festa dos crentes, festa dos crentes Eu quero ver quem vai pular mais alto que eu Festa dos crentes, festa dos crentes Hoje o culto é dos jovens É festa na igreja Vou junto com a galera, vou pular, vou dançar Aproveite a festa Vem dançar com a gente Nem frio, nem morno aqui é quente 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 Vem dançar com a gente Pra festa dos crentes Vem dançar com a gente Pra festa dos crentes Manda fogo, manda fogo, manda ver Manda, manda Maior é o que está em mim Ele me faz Não me subestime por aquilo que cê vê Você pode até me achar o menor O mais fácil de vencer Não era minha força ou minha estratégia Mas no nome do Deus vivo Eu luto essa guerra Manda fogo, manda fogo, manda ver Vem pra guerra Eu vou derrotar você Tanto pra falar Mas aqui é nóis que tá Pois eu sou filho de Deus Sua hora vai chegar Maior é o que está em mim Ele me faz O de menor da casa de Gessé O desacreditado menino novo qualquer Não foi chamado, mas foi o escolhido Rei Davi, glória a Deus mais um Gito Deus escolheu as coisas loucas deste mundo Pra confundir as sábia Deus escolheu os fracos E o gigantão caiu no chão Pois a força do Deus vivo está em minhas mãos Nada falará minha fé Pois creio em Jesus Seu sangue verde Está cruzado Tudo por favor, mais aqui é mais que tá Sou filho de Deus, sua hora vai chegar Tudo por favor, mais aqui é mais que tá Sou filho de Deus, sua hora vai chegar Maior é o que está em mim Ele me faz O Mestre Maior é o que está em mim Maior é o que está em mim Ele me faz O Mestre Povos, tribos, raças e nações Todos Povos, mesmos Corações Deus nos vê de cima E não faz acepção Não